Minha dica de entretenimento agora é o incrível e fabuloso Roller Jam! O que é isso? O que é isso aí? Um rink de patinação incrível de última geração, com uma infraestrutura completa, com muita iluminação de LED e um som perfeito de alta qualidade num espaço retrô com estilo americano. Já patinou no gelo? Já, mas esse aqui não é no gelo, esse aqui é piso de madeira. Ah, de madeira? Esse é madeira, o melhor piso que tem nos Estados Unidos, está aqui no Brasil. Sensacional. Esse aqui não é no gelo, tá? Não. Olha só. Não aparece, o patins parece, não parece? É. É. Lembra bastante, né? Porque ela tem roda, o patin de roda não é no gelo. O do gelo é lâmina, amigão. Você vê que a gente manja tudo de patins, manja muito. É de tudo, né? É gostoso patinar. Toma uns capote, mas é gostoso. Aquele inline, né? É um patinzinho inline. Tem o inline e tem aquele de 2 e 2 também. É. Tem. Tem os dois tipos. Eu sou da época que usava isso aí no mercado. Você pensava, faltava troco, acendia a luzinha lá. Aí vem a menininha lá com a porchetinha. Lembra disso? Mas tem no Carrefour aí. Tem ainda? Tem. Lembra aí, hein? Tem sim. Desculpa aí, hein? Tá falando sobre a estrutura, né? Que inclui restaurante, mesas de bilhar, fliperamas. Olha só. Até isso tem. Que legal. E telões de alta resolução. Esse estilo de rink de patinação disco já é uma tradição nos Estados Unidos e uma grande novidade no Brasil. Tem muito esse tipo de rink de patinação nos Estados Unidos. Estilo retrô. Detalhe. Vocês vão ouvir daqui a pouco. Não vou nem falar agora. O Roller Jam está instalado numa área de 1.200 metros quadrados no bairro da Moca. Mais precisamente na rua Fernando Falcão, número 393, em São Paulo. No local, as músicas tocadas são anos 70 e 80. Balada. Que da hora, mano. Muito sensacional. É voltado pra nós. Essa notícia é voltada pra nós. É. Que passamos dos 40 anos. Entendeu? Sim, sim. Que é o nosso público fiel. Sim. Que é de 40 a 90. É. Curtiu um somzinho dos anos 80 e 90. Olha que legal. Da hora mesmo. Sensacional. Em cima de um patins ainda. Aí você vai se empolgar. É divertido, né? Você vai lembrar da sua época. É diversão garantida. E as mesas de flipper também são retrô. Tudo com o tema das antigas também. Pô, eu tô com a vontade de jogar um pinball lá. Lá tem aquela mesa que eu não sei o nome. Aquela que tem o ar assim. Aí você vai bater. Ah, sim. Que fica lá. Airflash. Airflash. Não sei o quê. Airfryer. 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 Tá aparecendo agora nas imagens. É. Essa é das imagens aí. Airfryer. É. Eu prefiro o fliperama. Mais da hora. É muito bacana, né? Olha só, pessoal. Geralmente, o espaço também pode ser reservado para festas, confraternizações e eventos. Dá pra fazer a festa lá, Luizinho. Fechar o patins só pra com a tua galera. Bora. Vamos. Vamos. Chamar o pessoal do futebol lá pra não ir patinar. Bora. Vamos lá. Se você não possuir patins, não tem problema. Pois lá, você pode alugar pelo valor de 20 reais por 3 horas. Tá bom. Justo. 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 Porra. Segue valores e horários disponíveis da casa. Funciona de quarta e quinta, das 16 às 22 horas, com entrada de 30 reais. Ok? Às sextas, o horário é das 16 às 23 horas, só que custa 35 reais. Aos sábados, funciona das 15 horas às 4 da manhã. Caramba. É uma verdadeira balada, cara. Que da hora, velho. Curtindo um som zero ainda. Sabe quanto que é o valor de sábado? É. Quarenta reais. Quarenta reais pra entrar. Quarentinha? Barato. Pô, tá ótimo. Ótimo preço. Ó, quarenta pra entrar, não tem um patininho mais 20. Tá legal, tá bom o preço. Porra. Barato demais. Tá ótimo. Joga um flipper, escuta um som. Não. E aos domingos... Da hora, da hora. E aos domingos, você poderá patinar das 16 às 22 horas. Por quarenta reais também. Patinação que não acaba mais. Quarenta reais o domingo também. Tá bom, hein? É difícil patinar, né? Ah, mas você aprende. Lá tem... Detalhe, lá tem monitores. Ah, legal isso aí. E além do patins, os equipamentos de proteção estão inclusos também nesses vinte reais. Ah, já tá dois juntos. Ah, é. E lembrando que lá o piso é de madeira, tá? É o melhor piso pra andar em patins de rodas. Tá, né? Ó, da hora, é. Sensacional. Muito bacana, né? Sim. Da hora, excelente. Ó, não é necessário a gente dar visita, hein? É só chegar lá, pessoal. Chegar, chegando. Chegar, chegando. Roller Jam. E tem ainda... É... Imoema, hein? Se eu não me engano, tem outro Imoema. É isso que eu falei da Moca. Ah, tem dois, então. Tem dois, tem dois, tá? Mais informações pelo fone. 11-4561-0090. Repita. 4561-0090. Ou pelo site rollerjam.com.br. Roller Jam, que significa pista de patinação. Ah, é? Significa isso. Roller Jam. Olha, que passeio, hein? Que dica, hein? Sensacional. Imagina, Will. Da hora. Ficar escutando o ano 70 e 80, sábado, até 4 horas da manhã. Patinando. Patinando e dançando com os amigos, fazendo exercício, descontraindo. Pode ir com a família, lugar, ambiente familiar. Da hora. Pode ir tomando o seu drink. Sim. Fantástico, hein? Comeu uma coisinha. Tem tudo lá. Tem tudo. Pronto. Olha a lanchonete que bonita. Sensacional. Tá lindo. Tá lindo. Sensacional, Will. Eu achei muito legal. Tá lindo. Um passeio super diferente, né, Luizinho? Super. E coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Sim. Um sistema desse. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Também não. Já tem um passeio também, né? É pra um público específico mesmo, né? Porque eu acho que também é o seguinte, né? Pra você colocar, pra atirar no gelo, deve dar muito mais trampo, né? Pra você cultivar aquele gelo lá, manter lá tudo muito mais caro, né? Deve ser muito mais caro, né? A manutenção, né? Às vezes não ia ser 40 reais no gelo, ia ser um 100. Exato. É, pra você entrar, pra atirar. Exatamente. Pode ir, brothers!